Andava desconfiada O que diz o mal me quer O mal me quer O mal me quer Não me engana não Esqueci a folha que eu tenho na mão O mal me quer Não me engana não Esqueci a folha que eu tenho na mão Já a minha avó me dizia Que era uma sábia mulher Para saber que era amada Que espolhava o mal me quer Também faço como ela E vou perguntar amor Se o João gosta de mim Se o João me dá amor O mal me quer Diz-me que sim E o meu amor Só me queira a mim O mal me quer Não me engana não Esqueci a folha que eu tenho na mão O mal me quer Não me engana não Esqueci a folha que eu tenho na mão